E dando início à nossa culinária sociocultural dessa semana, eu trago um tempero um pouco diferente pra vocês. Um tempero de educação, um tempero de oportunidade. Porque eu tô aqui no Senac da Palhoça e agora dando início aos cursos técnicos pra vocês aí de casa. E quem quiser se aprimorar ou começar a sua vida profissional, aqui é uma grande oportunidade. E eu convido todos vocês para assistirem a nossa matéria. Legenda Adriana Zanotto E aqui comigo, pra falar um pouquinho mais sobre os cursos aqui do Senac da Palhoça, a Francine, que é coordenadora educacional. Tudo bem, Francine? Tudo ótimo. E aí, essa semana começando os cursos técnicos aqui no Senac da Palhoça, que tem um aninho e pouco de vida, né, Francine? Isso mesmo. A gente inaugurou aqui em outubro do ano passado, né? Do ano passado não, de 2013. Então, ano passado a gente fez um ano. Então, terça-feira iniciamos os cursos técnicos de administração e de enfermagem. Temos alguns cursos também de aperfeiçoamento e de capacitação, iniciando na unidade. Em nosso tempo, nada é mais obsoleto que uma visão de futuro. O acervo tecnológico dos últimos 50 anos é maior que em toda a história da humanidade. E as coisas mudam 60 vezes por minuto. Somos a civilização com a ambição da tecnologia. Sete bilhões de pessoas cercadas por 2 mil bilhões de gigabytes de informação. A questão é, informação é conhecimento? Conhecimento é tecnologia? Queremos ser apenas espectadores dessas mudanças? O Senac prefere o papel de protagonista, aplicando conhecimento e tecnologia na educação para o trabalho, com uma mentalidade inovadora. É assim que, além de acompanhar as mudanças, o Senac propõe a transformação da sociedade e trabalha para o ensino do futuro. Se quiserem vir fazer matrícula para interar essa turma de administração e enfermagem, podem estar procurando a instituição até sábado, pelo site do Senac ou direto pela nossa central de atendimento. Educação é processo social. Uma ação de desenvolvimento. O Senac presta cerca de 2 milhões de atendimentos por ano e forma profissionais para o setor do comércio de bens, serviços e turismo. Ou seja, forma cidadãos conscientes de sua responsabilidade na construção de uma nova sociedade e um novo país. E, Francine, falando agora dos cursos, né? Que o Senac já tem uma tradição e já é conhecido aqui no Brasil, com certeza, pela oportunidade de dar para as pessoas essa questão do conhecimento, a questão da educação, do primeiro emprego. Muita gente que nunca teve experiência nenhuma, né? Que decidiu agora, não, eu vou fazer alguma coisa ligada à beleza, eu vou fazer alguma coisa ligada à saúde. E o Senac está aqui com vários cursos, né, Francine? Sim, a gente trabalha aqui com o eixo de gestão e negócios, saúde, segurança, imagem pessoal, moda, design, tecnologia da informação. Temos também aprendizagem, que são os jovens aprendizes, né? Que é a primeira inserção desse jovem ao mercado de trabalho. Então, 50% dessa carga horária, ele faz o curso no Senac e os outros 50% ele atua lá na empresa como jovem aprendiz. Nós também temos algumas vagas pelo programa Senac de gratuidade em todos esses cursos, né? Tem alguns pré-requisitos, onde os interessados também podem estar visitando através da página ou na nossa central de atendimentos, né? Nós estamos com o curso de cabeleireiro iniciando agora no final do ano, no final do mês. Temos também alguns cursos na área de tecnologia da informação e capacitação na área de gestão. E eu sei que vocês têm aqui um tal de um ônibus, alguma coisa assim, um caminhão que faz umas comidinhas gostosas, acho que também é um curso gratuito que vocês oferecem aqui na Palhoça, né? Sim. Nessa carreta escola, que a gente chama, né? Carreta pedagógica, a gente está com a carreta aqui de panificação e açougue. Então, são cursos pelo Senac, pelo programa Senac de gratuidade, eles são 100% gratuitos, onde a gente terá o curso de açougueiro e de padeiro. Tendo interesse, eles começam agora no mês de abril, né? Só procurar a nossa central de atendimento, trazer algumas documentações exigidas, né? E começar o curso aí, que tem bastante procura no mercado de trabalho. Tem uma parceria com a Cates, né? Que é a associação. E eles estão demandando dessa mão de obra, por isso essa parceria do Senac, através da gratuidade. Então, todos esses profissionais, na verdade, já têm um emprego praticamente garantido lá pela associação, porque é uma demanda deles, né? Há mais de 60 anos, a promoção social é parte do Senac. Ações como o programa Senac de gratuidade ampliam a oferta de vagas gratuitas para a população de baixa renda, atendendo milhares de brasileiros em cursos de longa duração. Quem quiser fazer um curso no Senac, lógico, não sendo técnico, porque com certeza já tem que ter um grau de escolaridade já ao mínimo, acredito eu, mas os outros cursos, tem algum que a pessoa, ah, eu quero fazer, vamos supor, o curso lá de manicure. Ela tem que ser formada, ela tem que ter o mínimo de graduação para poder estar vindo e se inscrever aqui? Sim, todos os nossos cursos, a gente tem que estar de acordo com a legislação do Ministério da Educação, né? E todas essas legislações que amparam a instituição. Então, todos os nossos cursos, eles possuem alguns pré-requisitos, mas na grande maioria, principalmente os cursos de capacitação, que seriam a inserção desse profissional, né? A capacitação desse profissional, precisa, por exemplo, do manicure, quinta série, né? Tudo que a gente pode ir conversando, que tem algumas peculiaridades, que o aluno precisa pelo menos saber ler, escrever, né? Os técnicos precisam ter o ensino médio completo, assim como a graduação também, o ensino médio completo. Mas tudo isso tem informações no site, tá? Ou também ligando aqui na nossa central de atendimento, pelo telefone 33419100, pode estar obtendo as informações sobre os pré-requisitos desses cursos. E como a gente estava conversando, questão de vagas para vocês que têm interesse em fazer administração, em fazer o técnico de enfermagem também, eu sei que já está acabando, né? Que tem um número X de vagas, então a procura está sendo bem grande. Isso. Agora, esses cursos que nós temos para o mês de março, que seriam o técnico e a administração, o técnico e a enfermagem, a gente tem por volta de oito vagas apenas, de oito. Tem um que tem só cinco vagas, então até sábado a gente vai estar recebendo, né? Essas matrículas, então o LIC correndo lá para a central de atendimento para fazer a sua reserva de vaga e realizar a matrícula o quanto antes, né? Tem o curso de cabeleireiro também, que a gente tem somente cinco vagas, que começa no final do mês de março. E outros cursos na área de tecnologia da informação, como o AutoCAD, Excel, que está sendo muito solicitado pelas empresas, que está aí, está aberto, é só entrar em contato e realizar a matrícula. Falando agora especificamente do curso técnico de enfermagem, a coordenadora Amália está aqui comigo, coordenadora aqui do SENAC da Palhoça do curso de enfermagem, que eu sei que esse laboratório de vocês aqui é o mais completo que tem, é um laboratório modelo para as aulas de técnico de enfermagem. Fala um pouquinho para o pessoal de casa como é que funciona o laboratório. Isso. O nosso laboratório é considerado da região um laboratório de ponta. As tecnologias em saúde são as mais atuais. Nós temos a preocupação de trazer para o aluno todas as tecnologias que ele vai encontrar lá no mercado de trabalho, para que ele não tenha dificuldade na hora que ele for estagial ou até mesmo depois de formado que ele vá trabalhar. Então nós montamos a estrutura do nosso laboratório, começando por uma UTI neonatal e também um setor de pediatria e saúde do adolescente. Consequentemente, a gente passa para a parte de central de material e esterilização. Depois nós temos um leito de UTI com todas as tecnologias de uma UTI, um leito de ambulatório. Nós temos como se fosse uma unidade de saúde dentro do laboratório, onde tem consultório médico, a sala de atendimento, sala de procedimentos, sala de vacina, para o aluno poder vivenciar todas essas práticas para quando for para o campo de estágio, ele ter condições de desenvolver todas as técnicas e não colocar em risco a vida do paciente. para o aluno poder vivenciar todas as técnicas. vocês que estão sentados aí, sabe de alguém que quer fazer um curso, alguma coisa, avisa pessoal, avisa porque as inscrições, como a Francine falou, já estão abertas e não dá para perder tempo, né? Isso mesmo, venham para o Senac da Palhoça, nem que seja para conhecer, conhecer a nossa estrutura, nós temos várias ações sociais também, venham conhecer o Senac da Palhoça. É isso aí, gente. Então, o nosso bloco da culinária sociocultural hoje, com a Francine, que é coordenadora educacional aqui do Senac da Palhoça, falou um pouquinho mais para vocês e convidando também para vir conhecer os cursos, se formar, se profissionalizar, enfim, oportunidade aqui no Senac da Palhoça para vocês, que está bombando, começando o ano agora de 2015. Obrigada. Obrigada também. Isso aí, educação para vocês. Onde o Brasil precisa do Senac, tem Senac. Democratizando conhecimento, desenvolvendo talentos, promovendo competências, inovando e transformando a sociedade. Hoje é o tempo de moldar o futuro. Senac, o ensino do futuro do mundo.